Vai comemorar o Natal com sua família. Oh, what fun it's to ride! Vamos lá! Jingle bells, jingle bells. Canta, Josi. The way. Para! O que é isso? Ei, eu tô dirigindo. O que é isso? Aí, a estrada é particular. Na próxima, passem pela costa. A gente bateu em alguma coisa com o carro. Eu acho que não, filha. Você é muito chata. Você tá aqui? O que você é? Nossa, que bicho feio. Você é feio. O que ouviram falar da nossa ilha? Não é sempre que recebemos visitantes. Foi uma das razões pra queremos vir pra cá. Queremos um tempo pra ficar juntos. Por que tem uma cerca ao redor da floresta? Isso tá lá porque... Vivíamos em harmonia com a natureza até algumas pessoas se mudarem pra cá. Achavam que era melhor explorar a natureza. Fiquem afastados. Esta é a ilha amante. E a nossa comunidade é mais importante do que qualquer outra coisa. Acho que mantém eles fechados. Talvez a questão não seja trancá-los. Mas proteger as pessoas. Entende o que causou? Queria soltar ele. Eu parei pra ficar longe. Suzy, para! Estão atrás de você? Milonês! Milonês! Transcrição e Legendas Pedro Negri